O Vinícius me fez uma pergunta bem interessante, se em algum momento da minha vida eu tinha certeza se ia passar ou não, porque eu nunca tive certeza de que iria passar, mesmo quando eu estava mais preparado eu nunca tinha certeza. Agora eu tenho outra coisa, que era confiança no meu potencial de que eu poderia realmente passar, de que eu estava preparado. Eu acredito que ninguém tem e ninguém terá, eu acho que seria até uma prepotência a pessoa achar que tem certeza absoluta que vai passar. Agora, quanto mais preparado eu estava, mais confiança eu tenho em mim. Eu acho que eu caminhei mais ou menos por aí. Então se você está preocupado, ah, Jess, eu nunca tenho certeza de que vou passar, é normal. Comigo foi assim, com meus colegas, com as pessoas que conheço, meus alunos que são aprovados também me dizem a mesma coisa, ninguém nunca tem certeza absoluta de que vai passar. Agora, quanto mais preparado você está, mais confiança você tem no momento da prova, antes da prova, e isso ajuda muito, ajuda muito mesmo. Obrigado. Obrigado.